Meus amigos, boa tarde. Permita-me a presente para vocês. Meu nome é Moisés, compartilhei com vocês um fomeiro, falando sobre a letra de livros. Quero agradecer a vocês por ter recebido e falar com vocês da importância desse material. Olha, vocês, eu quero fazer para vocês duas perguntas e vocês respondem para vocês mesmos, não para mim. Primeira pergunta, vocês creem em Jesus? Responda para você mesmo. Segundo, você que responde o que crê, principalmente, você tem o hábito de falar com Ele, você ora, não? Agora eu vou explicar o porquê dessas duas perguntas. A Bíblia diz para a gente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então, você que crê em Jesus já sabe que Jesus veio e simulou e não morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele é o Salvador e Ele vai nos salvar. A Bíblia diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o ouvido do Senhor também não está tratado para que não possa ouvir. Jesus, Ele correu naquela cruz, três dias depois Ele ressuscita. Enquanto alguns discípulos, Ele fala para eles assim, todo o poder que foi dado no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Tem poder para salvar, tem poder para perdoar pecados, tem poder para resolver a nossa vida com Deus. A Bíblia fala que nenhum problema que a gente enfrente pode nos separar da presença de Deus e da sua glória. Mas existe um único problema que a gente tem e separa a gente de Deus, que são os nossos pecados. Esse mesmo versículo que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o ouvido dele não está tratado para que não possa ouvir. Ele diz assim, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí para poder agravar mesmo a nossa situação, o irmão Deus vai dizer para a gente assim, todos os pecados. É até a primeira frase aí do folheto, onde está escrito o texto, não da figurinha, não do outro lado. Todos pecaram e estão separados, afastados da glória de Deus. Ninguém é inocente. Eu estou pregando para vocês, não sou menos pecador que vocês. Não existe, eu sou pecador demais para Jesus. Não existe o ruim demais, nem existe o menos ruim. Todos pecaram, todos estão separados, afastados da glória de Deus. E Jesus, ele oferece para a gente, como esse percípulo que diz que a mão dele não está encolhida, está dizendo assim, a mão dele está estendida para salvar, a mão dele está estendida para perdoar os nossos pecados. Eu queria compartilhar com vocês e motivar a vocês, principalmente, que dizem que crê, aqui, receba essa salvação, aqui, receba esse perdão. Sabe por quê? Eu falei de orar. Embora Jesus tenha poder para terminar pecados, ele não vai terminar pecados, nem pela força, nem pela violência. Aí, minha amiga, que você é nome? Maria. Crê em Jesus. Jesus também ama você. Você ama Jesus e Jesus te ama. Ele morreu por você e estende a mão para te salvar. Se você não crê e fala assim, Jesus, eu creio, eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, você vai permanecer com os seus pecados sem ser perdoado. Sabe por quê? Embora Jesus te ama, ele não vai te obrigar a se arrepender e ser perdoado. Embora ele queira te levar para o céu, ele não vai te obrigar a ser salvo e prender para a salvação e te levar para o céu. Então, eu queria motivar e apelar a vocês que creem, humildemente, que oremos e falemos com o Senhor. Se Senhor, eu perdoe, Senhor, eu creio, me salvo. Gente, isso é conversão. Não tem uma maneira difícil, não tem uma maneira emocionante, não tem uma maneira romântica de dizer isso. O amor de Deus é explicado dessa forma. Ele estende a mão para a gente e a gente vem e fala assim, Senhor, eu recebo. Eu quero receber. Eu queria terminar orando com vocês e convidá-los a que fizessem isso. É uma oportunidade de vocês estarem recebendo o perdão de Deus e a salvação nesse lugar. Agora, olha que maravilha, o Senhor diz assim, vocês vão me buscar e vão me achar dentro de uma religião? Não, eu sou religioso e nem falei nada sobre a religião, sabe por quê? Porque a Bíblia a gente vai me buscar e vão me achar como me buscar de todo o seu coração. Ele só quer que a gente seja sincero, que a gente o ama. Então, vamos orar sendo sinceros em todo o nosso coração e vamos receber o que o Senhor tem para nos dar a salvação nessa tarde. Pronto? Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui e a Bíblia fala de dois ou três que estiverem reunidos em teu nome. O Senhor estaria presente, mas estamos aqui em nome de Jesus. Te agradecendo, Senhor, Te glorificando, não só pelo que Tu fazes em nossas vidas, mas pelo que Tu és. Tu és o único Deus, o único Senhor e Salvador, Tu és a nossa única esperança, mas não temos outro além de Ti. E, nesse momento, agradecidos a Ti, nós queremos humildemente, pela exposição da Tua Palavra que nos revela, que todos nós pecamos e o nosso pecado nos separa do Senhor. E nós não queremos estar separados do Senhor, pedimos humildemente, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, nos purifique de toda iniquidade, gratidão e injustiça. E Jesus, que é o Salvador, e a mão dEle está estendida para salvar, nós queremos receber a salvação que vem do Senhor. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom. Não pelas nossas atos de maldade, mas pela Tua graça. Nós sabemos que não merecemos mais o Teu amor. Se estende a nós, a Tua misericórdia se estende a nós, nós queremos recebê-la humildemente, em nome de Jesus e nossos pecados. De bem-nos também, pelo atendimento aqui na Cementia e no Hospital, que cada um deles possa, Senhor, resolver o problema pelo qual vieram aqui buscar a solução. E cada funcionário seja também alcançado pela Tua graça, bênção e misericórdia. E que eles consigam também desempenhar bem o Seu serviço, o Seu trabalho. E que o Teu nome seja glorificado em tudo o que acontecer em nossas vidas, para agora, do Teu nome e nome de Jesus orando e agradecido, crendo que estamos perdoados, que a Tua salvação vem sobre nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, desistir, retroceder, voltar atrás, mas que a gente percebere, que a gente permaneça firme. Concede-nos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, porque dependendo de Ti, para tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, agradeço a vocês pelo carinho e compartilhei com vocês o amor de Deus que salva, que perdoa pecados. E a maneira que vocês aprenderam essa mensagem me fez sentir amado por vocês, tá? O grande mandamento da Bíblia é, amém, o Senhor, meu Deus, todo o teu coração. E o segundo grande mandamento, o mandamento do nosso amor a você mesmo. Eu creio que vocês cumpriram isso, me sentirem bem recebido, me sentirem amados. Quero dizer para vocês assim, a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Eu não vim aqui para pegar uma religião, embora eu seja religioso, porque a gente tem uma igreja, mas não foi entre mim para vocês, tem o endereço da igreja que eu não era, que vocês estão convidados, será uma alegria, se vocês quiserem conhecer. Se morarem longe, não for possível, se já frequentam uma outra igreja, quero dizer para vocês o seguinte, se não foram batizados, procurem ser batizados para vocês oficializarem essa aliança com Deus. Foi Jesus que veio a esse mundo para o Salvador, ele perfeito, ele também foi batizado. Lá em Mateus capítulo 3, vai falar o batismo de Jesus. Coisa interessante. Então, a gente também precisa buscar isso. A salvação de Deus não é complicada, é a gente que complica tudo, a gente que faz regras absurdas, é a gente que começa a cometer injustiças em nome de Deus, mas Deus é justo, é bom, ele nos ama, e quando a gente terminar a nossa vida aqui hoje, a gente vai voltar, a gente que recebeu essa salvação e perdão de pecados, a gente vai morar com ele para sempre. Obrigado mais ou menos pelo carinho de vocês, em nome de Jesus. Obrigado.